Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Pra você que acompanha a TV da Fronteira, nossa equipe conversou hoje com o Denis da Rocha, secretário de Saúde de Junidio Serqueira, que comentou um pouquinho sobre os recessos dos postos de saúde e também da secretaria que irão acontecer. Comentou um pouquinho sobre os horários de atendimento e como vai funcionar agora no final de ano. Acompanhe a seguir. Olá, boa tarde. Quero cumprimentar a todos que nos assistem. Através da plataforma do Jornal da Fronteira, da TV da Fronteira. Então a gente vem falar um pouquinho sobre como que se dará e como funcionará os postos de saúde do município, bem como a Secretaria de Saúde, no período que se compreende entre 23 de 12 a 3 de janeiro de 2024, onde tem o decreto municipal, o qual prevê o recesso da administração pública. Então, no entanto, a gente vem trazer algumas informações peculiares e que são mais incisivas no que concerne as atividades da saúde municipal. Lembrando sempre que a Secretaria de Saúde, de modo geral, o setor administrativo e outros postos, vão fazer a adesão do recesso, no entanto, a gente vai manter a caráter de plantão e as atividades essenciais em funcionamento. Então, a partir do dia 23, do 12, no sábado, já inicia o decreto. No feriado e no final de semana, o hospital fica referenciado. No entanto, nos dias que são dia de semana, nós estaremos referenciando o posto de saúde do centro, o qual estará atendendo toda a população ser querente. Então, sendo assim, entre os dias 23 e 2 de janeiro, nós estaremos com todas as unidades de saúde fechadas. No entanto, o posto de saúde do centro estará aberto no período das 7h30 da manhã até as 11h30, e no período da tarde, das 13h até as 17h, de segunda a sexta. E fora desse horário, que se passa do horário expediente, o hospital fica referenciado, de igual modo, para os finais de semana e também para o dia do feriado, que é dia 25 e dia 1º de janeiro. Então, nesses dias, estará referenciado o Hospital Municipal de Dionísio Arqueira. TV da Fronteira. O sucesso é todo seu!